Vocês estão no canal Dicas da Lua. E a dica do dia vai ser como reaproveitar as rolhas de vinho. Como eu tenho bastante aqui em casa, resolvi dar um reaproveitamento para elas. Então, eu vou fazer porta guardanapo. Então, o material que eu vou usar vai ser as argolas de madeira, pode ser de plástico, do que vocês que tiverem, rolhas e fios de sisal. O fio de sisal eu cortei com 52 centímetros. E eu vou utilizar para fazer cola quente, que eu acho ela muito prática. Então, eu passo a cola quente em todo o comprimento da rolha. E é só segurar assim um pouquinho e a rolha já fica grudada. Depois de colar aqui, agora nós vamos pegar, passar cola quente aqui assim, para poder fixar na argola. E aí é só segurar um pouquinho que já cola. Pronto! A dica do dia hoje é bem simples e olha, e fica muito bonito e charmoso. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.